Fala galera, beleza? Eu sou esse, sejam bem-vindos a um episódio de DripCraft Nossa linda barça de Minecraft com mods Um Minecraft pra vocês, com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos Do nosso Youtube Brasil E no vídeo de hoje vai gente linda, Mano Lajota vai fazer muitas coisas Porém, antes de qualquer coisa, o Elquinho tá gravando o vídeo dele Só que ele tá desmutado ali, então vamos fuxicar ali Como vocês podem ver, o Elquinho ele vai tá por aqui, eu acho, ali ó Na hora, ó, ele tá de boa Na hora que ele for falar no vídeo dele, ele vai começar a falar aqui, fiquem vendo Oi! Oi, tchau! Tchau! Troca pra descobrir que eu tava se espionando ele Para de me stalkear, vai gravar Eu não tô stalkeando, você que tava na porta da minha casa Vai trabalhar, Elquinho, vai trabalhar, Elquinho Tá bom, tô trabalhando, tô gravando Deixa eu te mostrar um negócio É Au, por quê? Por quê? É pra você ficar mais quentinho Ah, entendi, entendi Entendeu? Só isso, tá bom, eu vou trabalhar Tchau, NG Ah, não, gente Eu vou ver se tem algum momento É que assim, eu vou mostrar pra vocês, galera Tem dois jeitos de funcionar o microfone Um, que é esse daqui, ó É o tipo de ativação Aperte pra falar ou detectação de voz Então, toda vez que eu falo, ele já tá detectando Às vezes a galera deixa nesse daí, daí vaza o bagulho deles Ai, ai Mas antes de continuar com as coisas de hoje, então Gostaria de falar que Se esse vídeo aqui chegar a 30 mil gosteis Mano na Jota posta um terceiro vídeo ainda hoje Vale lembrar que Mano na Jota posta dois vídeos por dia 11 horas da manhã e 5 da tarde Então ativa a China aí Se inscreve no canal pra receber todos os vídeos E deixa o gostei pra fortalecer Se algum vídeo pegar 30 mil gosteis Eu vou postar três no dia Então, deixa o gostei e se inscreve no canal, fechou? Tá, mas agora voltando pro assunto sério No vídeo de hoje Nós vamos fazer um tour pelo servidor de Drip Porque já faz mais de um mês que a série tá existindo E a gente não fez nenhum tour ainda Então, bora investigar a base de todo mundo Vai ser interessante, eu acho E bom, já que hoje a gente vai fazer muitas coisas Na real, a gente faz esse tourzão Não vale a pena fazer sozinho Eu vou chamar alguém pra fazer comigo Pra gente descobrir mais coisas Dar uma cisada e ver um bagulho da hora Então, vamos chamar a Sun Eu acho que vai ser uma pessoa legal pra isso E bom, tamo aqui na casa dela, né? Então, vamos bater na porta aqui O que bater na porta é o quê? Calma aí, eu tive uma ideia melhor, gente Isso Ela tá me esperando Ela tá me esperando Ela tá me esperando Que a arma já Ligeira, ligeira Não, não Eu tenho família Eu tenho família Tá, tá, eu também Não, não, não Eu tenho família, LG Eu tenho família Para os crocodilares Para os crocodilares Você não pode, LG Ninguém nunca falou que você não pode Só que quando eu falo para Você é para, uai Olha, mas depois você fica bravinho Mas diz aí, o que você quer? Deixa eu reparar a minha vida aqui Repara a minha vida aí Então, senhora, é o seguinte Eu te chamei hoje aqui Porque eu tô a fim de dar uma investigada Na base de todo mundo do seu ouvidor Falando de uma forma mais direta É que ele fica bizoiando Quero bizoiar Quero bizoiar Quero bizoiar Curioso, menino Vai, fala aí Você quer fazer? Ah, se você não quiser Então, tá bom? Eu vou sozinho, relaxa Não, não, não Lógico que eu vou com você, amigo Ah, curiosa, né? Tá bom, então Vamos lá para casa Vamos lá, vamos lá Ó, então, senhora, é o seguinte Eu acho que tem muitos lugares Para a gente poder mostrar aqui no servidor Mas vamos começar por aqui Já que aqui, tipo, é a minha base E tudo mais, né? Sou base não, sou mansão Porque olha só Quem tinha casinha hoje tem mansão, né? Mundão de herói Pois é, né? É, como que fala? É, Colômbia venceu, né? Mundão de herói Colômbia venceu, exatamente Achei que era Bolívia Mas, ó, mó da hora, LG Na da hora, né? Eu vou decorar ela ainda, né? Vale lembrar que, tipo A minha casa, por enquanto Ainda tá vaziona Mas eu vou fazer decorações, sabia? Ah, Pedro, decorações Eu confio no seu capacidade Porque o senhor tava decorando bem, viu, LG? Então, né? É que eu sofri de preguiça, entendeu? Mas, ó, seguindo aqui pra minha base ainda Tem algumas coisas legais, ó Essa é a minha base, né? Como a gente tá mostrando aqui Tem uma área que eu vou decorar aqui ainda Quero fazer um coreto, algumas coisas E minhas fornalhas de minério aqui, ó Tem muitos minérios Oi, aham Que são suas máquinas, né? É da hora, da hora Que é da hora, que é da hora Bom, então, antes de a gente passar pelas outras casas Que tem ali perto Vamos desde o começo da vilinha Que tu acha? Vamos, vamos, vamos Acho que vai ficar da hora Nossa, aqui é basicamente o spawn Não foi necessariamente que começou o servidor Mas aqui é conhecido como spawn agora, né? É, o spawn... Não, na real foi aqui sim, LG Você não lembra disso aqui, não? Foi aqui que tava as cadeirinhas? Oh, verdade Tem as gramas aqui certinho, né? Das cadeirinhas Isso aqui é coisas que não podem quebrar, né? Isso aqui é... Se marcar... Eu ainda tenho minha cadeira se marcar Pera aí, deixa eu ver aqui Não, eu tinha roubado uma do Pedrux Nossa, eu acho que eu não tenho a minha A minha acho que tá no meu sistema Depois eu vou olhar Mas eu acho que ainda tem a minha cadeira aqui no primeiro episódio Olha Então, seguindo pra cá Tem esse buracão aqui, olha Que foi a primeira decisão de base do Forever Depois a primeira desistência de base dele também, né? É, tudo pelo... Meu Deus, tem um buracão aqui Ó, sem crocodilagem, viu, LG? Meu Deus, não, não, não Que é amizade e família, né? Aham, pode crer Nossa, esse daqui é uma construção do house Ele fez pra fazer um montão de coisa com todos os mods mágicos Ô, da hora, né? Mano, tá muito linda essa construção, velho Na moral Tá doido, né? Muito bonito Olha aqui dentro quando você entra Parece que você entrou em outra dimensão até, né? Uhum, não Vou até salvar a Stone aqui, velho Que é mó bonito É que é bem legal mesmo Ele mostrou pra mim esses dias que a gente tava fazendo Esse aqui? Não, não é o Pedrinho esse, não Não, não é o Pedrinho, não O Pedrinho sumiu, ele falou pra falar nisso Sério, não Que dó do Pedrinho Pois é, né? Enfim, a construção ainda não tá decorada por dentro Mas tá bem bonita Tipo, as paredes e tudo mais que a gente já fez, né? É, ele focou Mano, ficou muito bonita, velho E olha lá, ele vê o símbolo que ele fez com o Teaser Mano, olha que bonito isso Então, né? Você sabe, Dani? Será que é esse símbolo? Eu não faço a mínima ideia Eu pensei que você sabia Eu acho que é do... do Dripcraft, entendeu? Ah, não Faz sentido Não vai, né? Nenhum sentido Pois é, né? Ó, e seguindo aqui Tem duas coisas bem interessantes que a do Foca Acho que você vai saber apresentá-las aqui, né? Pra mais Não, eu consigo, eu consigo, eu consigo Cadê você? Ó, aqui temos o famoso pote de Nutella Olha só, o Foca faz sentido ter uma Nutella, né? É, o Foca gosta, né? Que inclusive aqui embaixo tem coisas, Pedro e Secretos ali, ó Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó Ó, cuidado, curioso Ó, tem uma história aqui também Vamos salvar também aqui, ó Base foquinha Aponta bem Ó, como dá pra ver aqui Ele tem várias máquinas diferenciadas Tem uma fornelinha do Tinkers Ó, o menino tá na porta do Neto Ele tem um balcão de cozinha pra fazer os doces, né, dele? Faz sentido Ó, o PCzão dele aí PCzão dele Coisa de arma do Tinkers Ó, da hora É, eu gostei da base dele, é boa que tem bastante espaço, né? Aham, então ele tem muito lugar pra colocar muitas coisas Faltam muitas coisas ainda também, né? Aham Mas seguinte, o Foca só não tem essa casa não, viu, migo? Ó, ele tem outra casa aqui, ó Aham, na real essa casa não é dele Achei com essa casa aqui Todos devem conhecer Ah, é a casa do Davi no Craft Games, né? Essa tem mesmo, LG Ó, tá acompanhando bem Ô, LG, vem aqui, vem aqui Ô, será que ele fez o sisteminha que aperta aqui e abre a porta? É, F não fez Pelo visto, não É, F não fez Mas ô, LG, como é que seria você de Vinícius 13? Vai, faz a intro aí Opa E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius Olha, só faltou ir buscar a casa automática Muito doido com a cabeça, mas tá bom, ó Mano, o cabelo decora a casa automática inteiro Ah, eu pensei que você ia dar oi já que era da visão, né? Mas então tá bom, então tá bom É, olha só Você lembra desse lugar aqui? Lembro, lembro Ó, fez a sala de baús Fez o segundo andar Ele fez o elevador aqui Mas acho que ele não fez funcionando também, né? É, tampouco Não, mas o importante é que tem, ó Só o segundo andar aqui da casa automática Ó, da hora, Pedro Ô, da hora, da hora Hype Eu curti, eu curti Eu curti também Sim, ó E seguindo pra cá tem a casa do Carlinhos Você já viu a casa do Carlinhos? Mano, casa bonitassa Eu nunca vi ela inteira, LG Sendo bem sincera Sério? Ah, não, aqui é da hora Já participou até de um, de um, de um, dos tiroteios aqui Um tiroteio eu lembro Tá, a casa do Carlinhos é bem legal Parece uma casa da vida real no caso, né? Ó, ele decorou bonitinho Ó, grandona Ó, cortina que... Não, o moleque fez tudo, olha É, ele fez o segundo andar já, será ou ainda não? Vamos ver Acho que ainda não Ah, ele ainda não fez, né? Ó, mas vamos ver de frente a casa dele Que a casa dele é da hora, mano Olha a casona do Carlinhos, mano Não, e agora tem a casinha do Carlinhos também, né? Aqui, ó É, e tem a casinha do Carlinhos da hora também, né? E também tem, ó Tem a casona na casinha e tem a casa também, né? Calma aí, deixa eu ligar a casa aqui do Carlinhos Olha, ó Tem a casa Ele tem casona na casinha e em casa Olha aí O Carlinhos, ele tá em outro planeta já, mano Mano, ele é outro nível, velho O Carlinhos é da hora, mano E ó, a gente seguindo pra cá também Temos a casa do Alquim, ó Vamos ver de frente aqui Ó, a casa do Alquim bonita como sempre, né? Ó, linda, né? Tinha que ser o Elcor, né? Ó, banquinho aqui, caixinha de correio Galera, a Sam conhece bem a casa do Alquim, especificamente Aqui, ó No sistema de baú dele Que essa vai ficar roubando, né? Nossa, eu conheço Eu conheço bem isso daqui, LG Nossa E eu também, mano Conheço muitas coisas aqui desse servidor Se liga Ó, ali em cima Ele tem os negócios de encantamento Que ele mexe com as máquinas dele, ó É mó da hora, ó Encantamento Não sei o que Tem um velotron ali em cima Dentro da parede Tem uma energia aqui Não, faz sentido, né? Faz sentido Um velotron em cima do estante Faz todo sentido Ah, é normal, é normal Tem uma cozinha dele que é muito bem da hora Bem da hora Cozinha dele é da hora, né? Dá uma horona, hype Hype, hype Não, a casa do Alquim Acho que é uma das mais bem decoradinhas, né, LG? Eu acho que é de casa totalmente decorada, né? E, ó E falando em casa bonita Olha a casa do Tex Que da hora Mano, ela é bonitaça, né? Sem contar, ô, LG Você quer te lembrar alguém? Lembra? O meu vô? Ah, meu vô também Ó, pô Dá uma panha, pô Dá uma panha, pô Dá uma panha, pô De grátis Então, e ó A casa do Tex é bem legal Porque tem bastante coisas Como um sistema de baú Que a gente pode pegar itens de graça Tem uma passagem secreta Que é secreta Mas a gente descobriu, né? Cola aí Exato Porque secreto não é mais secreto É, tem uns bagulho louco aqui de magia Aqui tem umas farms de itens dele Que ele tá farmando uns itens que Eu não sei pra que que é E aqui, olha Tem duas coisas legais Uma é uma wheystone preta Que leva até Ué, a nenhum lugar A nenhum lugar Justo, justo Mas isso aqui olha de baixo, LG Ó, a stone branca Ela é da hora Sabe por quê? Porque ela mostra base do Dama A gente vai lá daqui a pouco Fechou? Fechou, fechou Ah, e tem uma coisinha Que a gente não mostrou Na base do Alquinho também, ó Por quê? Ele tem uma área mágica aqui, ó Que ele mexe com vários modos mágicos loucos aqui Não entendo nada Ah, esse aqui eu conheço Eu já peguei umas... Né? Tem algum lugar que você não roubou, Santos? Cara, acho que não, LG Sinto... É dor dizer isso, mas acho que não Compreendo Parabéns pela conquista E ó, aqui tem uma área Que o Alquinho faz umas magias também Não vou mostrar muito Mas só por base aqui Pra vocês verem Que tem umas magias bem loucas Aqui eu já usei algumas Nossa, ele tem maior laboratório Devei isso Pois é, né? Olha o Pedrinho aqui, ó O Pedrinho Esse aqui é o Pedrinho de verdade Sabe o Pedrinho? Esse é o Pedrinho oficiar E bom, passando da casa do Alquinho E como já foi a minha A próxima casa é do nosso amigo Jubis Crenson, Juliano Desgosto Jazz Ghost Desgosto Todos os nomes do Planeta Terra Todos os nomes do Planeta Terra Aqui, ó A casa do Jazz é muito bonita É essa daqui, ó, Sam Ah, essa daqui, né? Ó, lindona Por dentro aqui tem grandes nadas, ó Tem o Gerson a Pedra Oi, Gerson, tudo bom? Gerson a Pedra Top 10 nomes Pois é, pois é Mas também tem uma casa nova que ele fez Então, ele fez uma casa de Halloween Olha que da hora Nossa, essa casa ficou linda, viu? Na moral Ó, esse aqui é o Jazz Ghost na Presta Que é o Jazz Ghost de verdade, né? Porque, ó, na moral Ó, o Jazz constrói muito, velho, é isso? Mano, eu lembro dele entrando nas caldas do Discord, gente E falando assim, ó, gente, olha como tá ficando minha casa Mostrando ele fazendo os bagulho, mano Que da hora, né, Sam? Sim, ó, o cara constrói muito Sem contar, eu acho que ele nem fez a decoração Mas, mano, essa casa é gigantesca por dentro, LG Não, o espaço é que alguém não falta mesmo, né? E ele, mano? Ó, que da hora, mano Depois que ele decorar vai ficar melhor ainda E ele já fez até umas áreas mágicas aqui, né? Olha, o cara tá fazendo um ritual doido aí, ó O Jazz é doido Hype, hype, hype Ô, LG Agora vai ser legal Porque tem uma grande chance de a gente receber um O que vocês tão fazendo aqui? Vou voltar pra morrer Exatamente Essa é a casa que tem história Você lembra, LG? Quando deu ruim pra nós dois? Que nós colocamos um tartaruguinho ali dentro da casa dele E deu ruim? É, mano Histórias, histórias, né? Bom, essa aqui, quem não sabe, é o templo japonês A casa do Bruninho Kotox, né, Sam? Exato Ô, esse templo é mó bonito, velho O cara decorou tudo aqui Ficou mó da hora Aqui é da hora, hein Aqui é da hora Inclusive, o menino tá ali dentro É, vamos fazer o tour Vamos deixar ele quieto aqui, né? Ó, aqui ó Tem várias bancadas de decoração mágica Coisa pra fazer arminha Ó, tem cama Olha o Kotox ali Ele já viu a gente Ele já vai perguntar Ele já viu a gente Eu sou espertão Ignora, ignora, ignora Só segue, só segue Vamos ver o que vai dar Ó, aqui embaixo tem uma área Que ele tem um reator gigante Ó, segunda vez Ó, tem a forma de energia dele Tem várias coisas legais A base dele é uma base bonita, né? Ó, aqui tem umas magia da tartaruga Do Eidolon Aqui tem as máquinas dele Ô, Kotox Estamos tentando trabalhar aqui Tem como você fazer silêncio Fazendo favor Estamos aqui na área de serviço aqui Gravações milionárias Como assim Tentando trabalhar? Ó, se você deixar nós Fuxicar sua base em paz Eu te conto uma coisa que você vai ficar feliz Não, feliz não Mas é uma informação útil Ahn? Tem uma pessoa te roubando Deixa eu explorar aqui sua casa à vontade Que eu te conto quem que é Não, pera, 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 pera aí Como é que é? Tem uma pessoa Que tá roubando seus itens Se você deixar eu e a Sam Continuar nosso tour aqui pela sua casa Na hora disso aí eu te conto Tá, mas Mas eu também quero saber Por que que vocês estão fazendo tour Na minha casa Estamos fazendo tour no seu vidro inteiro É da hora Se você descobrir depois Tem outras motivações Eu vou ir atrás de você aí Eu não tô mudando não, rapaz Ô, Kotox Que você ir atrás de você aí, cara Quase, coisa, coisa Ó, aqui tem a área Que ele tem uma farm de XP Usando bedrock Não é muito eficiente Mas é bem legal É bem legal Não serve, serve Sem contar que Nossa, mano Tem muita coisa nisso Eu que tampei Eu que tampei É, ó Tem um bilhão de spawner aqui Que tava nascendo os móveis Dando lag Eu tampei Mas ele não tem mais nada Mas aqui é da hora Aqui é da hora Tem até um sneak do roxo aqui, louca Ai, pique a slime É da hora Enfim, ó Tem mais coisa na base do Bruni também Que é lá em cima Não sei se você já viu Eu achei ainda Nunca vi não Aqui em cima É só nesse sistema de baú Então aqui não tem muita coisa pra ver Aqui em cima Tem uma geração de energia Bem legal Que eu não sei como funciona Mas é bem boa O Bruni tá muito desconfiado Ele vai seguir Ele vai seguir a todo momento E ó, lá atrás da casa dele Tem um bagulho bem legal também Que ele tá mexendo com mods mágicos Se eu não me engano, ó Aqui tem a fornalha do Tinker Tem muita máquina E aqui Ah, não é mod mágico não Silent Gear É mod das armaduras Mas ó, ele tá mexendo bastante coisa, né? Ele tá mexendo com a Astral Source ali E ó, ali tem umas áreas Que o Bruni tá fazendo umas mandinga, gente Ele parece que ele quer ganhar No jogo do bicho Ele tá fazendo coisa louca Ele nessa Nossa, mano, moleque E ó, o Bruni mexe com muita coisa Ele é bom em todas essas coisas que ele mexe, né? Verdade, verdade Inclusive já deu certo, rapaz Já tô com Já tô milionário Já tá milionário? É, tô sabendo, né? Mas aí, Couto, o que você queria mostrar pra nós? Ah, então Novidade aí do servidor Cês sabem que a gente tava tendo problema pra ir pras lojas, né? Então É, dá pra dar uma bugadinha do restone, né? É, chega aqui, chega aqui Eu usei minhas mandigas pra fazer uns negócios diferenciados Chega aqui Cadê? 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 É na frente da casa do agiota Segue aí Ah, então foi tu que fez aquele trambique gigante feio? Ô, Kototes Não, não, tu sabe construir Colocasse num lugar bonito, pelo menos Ou pelo menos na altura do chão, né? Que que isso daqui? Mas tá bonito, mano Cara, é um bagulho central Chega, ó, chega aqui, chega aqui Vai aqui no meio Tá, tá aqui no meio Aí você vai procurar Você olha em volta e procura uma estrela Só vai ter uma no momento Tem ali, ó, uma estrela amarela Isso, você fica aqui em cima desse bloco aqui Fica olhando pra ali e aperta o botão direito Segurando Tá, fui teleportado Tô na cidade, tô na cidade Exatamente Ah, caraca, que daora, Bruninho, mano Isso é muito doido E gasta XP alguma coisa isso daqui? Não gasta nada É, é free Free Tem que botar mais pelo servidor inteiro então Sim Mas não é assim Peraí, dá interdimensional? Dá, dá interdimensional Cara, colocam em todo lugar É muito doido isso Vem, dá muito trabalho, cara Uma coisa cada vez Primeiro os principais Eu confio em tu, Kotox Aliás, é a Sam que tá te roubando Tchau Você tá me roubando Eu nunca te roubei nada, Bruninho Juro pra você Juro, juro Vamos continuar o Tursa Bora continuar o Tursa LG, você é muito crocodilo Você é muito crocodilo Tamo junto E ó, seguindo a casa do Kotox Aqui tem a casa do menino Pooh Meu vô Conhece ele, Sam? Nosso vô Conheço ele Bom, como você deve ter roubado aqui um milhão de vezes Se bem que eu roubo aqui, né Que eu posso apresentar, galera Aqui é o sistema de itens do Apu, mano A melhor parte, mano A gente já vem direto por aqui, né Olha aí É o lugar que eu mais venho Ou mais direto Ou Se eu tô parado em casa Do nada eu recebo um tapa Sempre que eu volto pro jogo Eu vou roubando meus itens também Tá vendo? Então você pode roubar ele É a mesma coisa que funciona lá comigo e as meninas É então, aqui ó Ele tem várias coleções da Twilight Alguma dessas eu participei com ele Pegando essas cabeças de Mob Oi, Gê Isso dá pra você interagir com ela Se liga, ó Vai sair gelinho É ó, se você clicar Ele faz o barulho do Mob, ó Isso é bem legal, né? Não, muito da hora Hype, hype Muito bom, né? Ó, aqui tem uma área que ele fez umas máquinas aqui bem legalzinha também Ele fez umas máquinas básicas Mas é bem da hora aqui Acho que ele fez mais pra decoração, na real Uhum Mas a base dele tá muito bonita Ele decorou do jeito muito rápido, né? Ele decorou, ficou muito bonito mesmo, véi Olha aí É pro Builder Ele é bom no bagulho Ficou da hora Ó, Sam E agora Tem a casa da Natalia O Night tá bravão com nós Você ficou sabendo, né? Sério que ele tá bravo? Por quê? Tá na trollagem lá Ele tá Ele não tá com a cabeça de abóbora? Ele ainda tá Ele ainda tá Pra quem não tá ligado Passem aí no canal Que rolou uma trollagem Que eu e a Sam Espalhou cabeça de abóbora Que não dá pra tirar todo mundo do server, né Sam? Não, ficou doido, véi E sem contar que o Night É uma dessas nossas vítimas, né? E ele que forneceu encantamento Pra fazer o bagulho Cara Olha, esse é muito crocodilo, velho Meu Deus O mundo é dos mundos, entendeu? Ó, a casa do Night É uma casa bem pequenininha Porém bem bonita Ele não gosta da casa dele, não Não dá pra roubar nada Porque o baú dele não tem nada Eu não gosto da casa dele Não tem item Ué? Tu já sabia antes de vir aqui que não tinha item Então Eu nem sei o que comentar, sinceramente Bom, mas essa é a casa do Night É muito da hora Infelizmente não tem item pra gente se apoderar aqui, né? Mas ali tem a casa do YouTube Ó, YouTube, YouTube? Esse é o nome do menino? É, vamos ver a casa do YouTube, YouTube Vamos lá Ó, que portal é esse, véio? Olha o tamanho do portal Eu vou te falar, mano Todo mundo tava reclamando Que o YouTube, YouTube pegou um terreno gigantesco Destacado e não fazia a casa O cara mandou uma carta de crafting table Bad rock Uma terra mais escura Você linda, linda Mano, o cara astro Você viu? Não, não, não Isso aqui é uma obra de arte Tem até aqui a área ou ar livre Ó, que você pode vir aqui, ó No final da tarde Tomar aquele ar, ó Ar livre, entendeu? Mano, eu vou te dizer com toda sinceridade A casa do YouTube, YouTube é abstrata É abstrata Nossa, é abstrata Apenas quem tem olhos para alguma coisa muito ruim Que enxerga coisas boas É, mas o YouTube, YouTube, ele tem uma casa subterrânea, sabia? Não, isso aí eu não sei não Não tô nem zoando Só tem que achar a entrada Será que tá aqui? Ó, vamos ver aqui, ó Desce aqui, ó Ali, ó, ali, ó Olha, que malandro Aqui, ó, é onde ele faz todas as traquinagens dele junto com a Natália Nossa, olha isso, mano Os caras fizeram um laboratório, LG Então o YouTube, YouTube e Night Fazem bilhares de coisas loucas aqui escondidos E dentistas, os meninos, né? Eles são dentistas, eles são dentistas 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 Aqui, ó, pra ser que queria A gente tá aqui Não, já salvei o Stone Nossa, vai ter muita coisa agora E do Pedro também Aqui, aqui, aqui Aqui os caras tem os bagulho barra Beijo de vantagens Beijo de vantagens E bom, aqui, seguindo aqui numa das casas da Irmandade Temos a casa do House, que tá fenomenal, né não, senhor? Na moral, mano, tá muito linda, velho Olha isso O House é ele, banda O House é o cara, mano Ô, e a casa dele é da hora por dentro também, hein? Não, o cara fez tudo por dentro Eu sei que aqui é uma parte que eu gosto, LG Vem ver a parte que eu gosto aqui, ó Ah, você gosta aqui da parte de baixo aqui da casa dele? É, eu gosto da... LG Tem um problema, mano Cadê os itens do House? Calma aí, calma aí O House tava mexendo com o mod magiculoso, né? Deve tá em algum canto aqui os itens dele, calma aí Tem que tá aqui, LG, não tem jeito, mano Cadê os itens do House? Cadê os itens com quem eu vou amar? LG é um creeper Ah! Meu Deus, você foi muito rápido Mano, ainda bem que a minha espada dá muito dano Nossa, muita sorte Ele tava quase explodindo, velho Mano Ele tava grande Já ia pegar tudo as... Meu Deus Ó, tem um controle de reator aqui pra gerar energia Não, eu acho que o Raul fez Pedro mudanças, viu? Que aqui tinha uma... Ah, eu lembro disso tudo O mundo não é mais o mesmo A base do House tá aqui, tudo bonita Mas a gente não consegue achar os itens dele Exato, mano Agora eu não... Ele tá aqui, LG O que é que tá acontecendo aqui, hein? Ah, você pegou os seus itens Ah, eu não vou falar, não Essa lazarentinha aqui não pá de me roubar Cara, eu tive que colocar uma placa ali na frente proibida a entrada de Sun Ah, Sun Mas isso é muito confundido, velho Mas tá fazendo um tour aqui pelo servidor Ela literalmente sabe onde tá o sistema de bolso de todos os participantes, mano Sim, cara, eu boto fé, cara Essa larápia, tantas vezes que eu peguei ela aqui Aqui tinha um negocinho desse lá em cima, né Várias vezes eu pegava ela mexendo, futricando, velho Meu Deus Ela não presta Então, Raul, pra você não citar aqui, mano Ó, a gente tinha sua base de cima, essa base de baixo Tem mais alguma área que é sua aqui? Tem, cara Tem o Sancto Santorum lá do lado do negócio do... Ah, não Já passei, já passei Tem mais algum? É, não É aquilo lá que tá meus itens Só que não é pra ir lá, não Não, não, não Já eu não... Não vai ficar com essa velasdrinha aqui, sua trompinha não Você entregou ouro pra ela, né, Raul? Desceu tudo crocodilo Caraca Não, mas tá safe Já exploramos sua base toda O que que você... Atira nela, vamos ver o que acontece Não, não, não Não, não Não, não Que que é isso, Raul? Que que é isso? O item único que vai ter lá na minha lojinha É uma pistola de sangue Posso usar uma vez pra testar aqui? Ela é fraquinha Só é divertida mesmo Olha lá Mano, faz o maior barulho da hora, velho É só pistola d'água Eu dei uma pra IU Eu gostei Caraca, crocodilo só deu pra IU, tá vendo, né, LG? Nossa, é legal que dá pra ficar irritando ela com essa arma aqui Raul, quando eu estiver vendendo, me avisa que eu quero, mano Meu Deus do céu Eu também quero, Raul Eu tava bravo pra vender Ó, mas vai continuar o tour aí, então, ó Tamo junto, tá bom? Beleza, cara Vamos pro subir aí Ah não, meu Deus do céu Eu vou descobrir um estoque novo dele Ah, meu Deus do céu Não Nossa, você tem que parar de roubar todo mundo, sua Cara, eu não seguro, LG Eu não consigo Para, para Não, e quantas pessoas tem os itens que eu preciso? Por que que eu vou pegar os itens dela? Pensa por assim, entendeu? Awesome Ainda bem que é só um jogo Nossa, seguindo aqui Temos a casa do The Latin Valley Primeira casa dele Ah, The Latin Valley Ele abandonou nossa casa, né? Temos que ele abandonou ela, né? Olha Aqui em cima, deixa eu ver Nossa, aqui em cima tinha a maior vista de tudo, ó A maior vista da cidade Agora tem a maior vista da casa do Pedrux E bom, essa casa que doou o The Latin Foi a primeira casa dele aqui Não tem muito o que mostrar Porque o The Latin tem duas bases gigantes para a gente mostrar, não é não? Eita as bases que, nossa Aqui é um dos melhores lugares para a gente pegar o nosso armazém Que é conhecido como armazém do servidor, LG Mano, o servidor vem lutear aqui, né? Nossa, você precisa de ferro Por que que, ó? Tem 32 mil Pega um, ó Você pega um pé que ainda está 32 mil Não tem nem como saber que pegou Exatamente Olha, você crocou de laje Ele crocou de laje com o menino Mano, aqui... Não, ele deixa eu pegar, sabia? Você não, mas você pega mesmo assim, né? Ele nunca reclamou nada, ué Então não quer saber de nada Que que é isso aqui? É que... Aqui é uma área que ele estava mexendo, ele parou Olha, galera, então essa aqui é a Batelete Tem um montão de item, um montão de máquina da hora Vocês já viram em alguns vídeos do canal Estão passando aqui E, ó, tem aqui uma área de geração de mana dele aqui do... Do Botânia Nunca mexeu com esse mote, então eu não entendo muito Mas assim que é um bagulho da hora aqui Nó, é hype, hype, hype Aqui tem uma fornalha, essa dele Que é uma fornalha a calor Basicamente... Isso aqui é uma fornalha? Nem ferramo Vamos supor aqui, ó, tipo Vamos supor, você dropar um pack de ferro aqui, tá bom? Aí você deixa vir o vento quente aqui E daí ele vai esquentar e vai transformar em ferro Daora, né? Mano, que daora, hein, gente Uma vez... Eu e mais cinco pra mostrar o bagulho funcionando Ele dropou um baú de comida A comida queimou, evaporou Mentira, mentira Foi o dia mais engraçado do mundo Você foi bom demais Eu queria ter visto falando Ele tá aqui, ó, LG Olha, tá aqui, essa base aqui Ele chama de Chernobyl Sabia? Aham Aqui é daora Aqui é muito daora Aqui é um barulho, né? Ele tá fazendo um sistema de energia Um seator Uma coisa muito louca Tanto que, ó, esse Tesseract aqui de cima é meu Ele deixou eu pegar energia Ele me mostrou como funciona aqui É muito daora Aqui é uma base daora Aqui é muito raça absoluta pra ter essas máquinas É um tanto de coisa E baú de resíduos radioativos Duvido você clicar com o direito aqui Não, não, não Eu não quero explodir o servidor igual ontem Eu tenho medo, eu tenho medo também Ó, tem os tanques aqui, ó Aqui é os tanques brabo de energia E essa é a base dos deletinhos, né? E olha só, LG, aqui temos a casa não Mansão da Winhawk É lá da... Aquele filme Familiada Não sei se você já viu Ah, os incríveis dois? Tô ligado Esses meus... Relâmpago Marquinhos Dos... Mesmos criadores Trouxeram aqui pro Drip Que inclusive ela nem decorou Se liga Ó, ó Caraca, mas você falou de um jeito meio ataque, né? Inclusive, eu tô tirando ela Que eu já quebrei aqui com essa arma Ele já é muito daora Que abrir a janela dos outros, viu? Sam, você é a pior pessoa do servidor Ó, mano, vou mandar o papo reto Que a casa da Cherry in Heart Está o doido, tá Drip, mano? Tá muito daora Tá o doido, tá o doido Ó, é uma mansãozona, né? Daora, daora É, não Ela é boa de construção, né? Ó, seguindo pra cá também, temos a... Ué Não é uma base não, meu amigo Então, já... Eu não entendo essa base Porque, tipo, um dia tinha uma parede Depois tinha a parede e o Void Agora tem o Void Agora tem a parede Agora não tem mais o Triângulo E agora tem o Círculo Mano, que... Mano, que viagem, velho O Forever é muito doido Se liga Mano, sabe o que eu acho? Ele tá naquela... Naquela idade e começa a aprender As formas geométricas De cada hora ele faz uma É, ele quer fazer uma, né? Faz um quadrado, um triângulo Agora fez um círculo Fez cilindro Fez esfera Agora... Ele tá fazendo tudo, né? Mas, gente, essa aqui é a base do Forever, mano Não tem muito o que mostrar O cara é doido, mano O Forever é doido E pra cá tem a vila das mais lindas do servidor, né? Vila das Craft Girls Que, inclusive... Por que que tem um lápis de mim aqui, LG? Sei lá, quebra aí Seus itens? Não, 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 não Isso aqui deve estar com aquele trem lá Seu da Crocodilar, certeza Ah, então deixa aí Quem pegar é dele O Elquim tá fazendo um trem aqui pra nós Que vai ficar na sua história aqui em breve E olha só O nosso Elquim tá fazendo essas decorações aqui muito doidas E ó, começando aqui pela primeira casa Que nem uma casa É uma mansão ultra mega moderna aqui de praia, se liga Ah, mansão moderna, né? A casa da Judy, né? É, então Que, inclusive Esses vidros tá como, Fih, ó? Você batizou a casa dela, né? Exato, ó Aqui tem o estoque dela Que de vez em quando eu venho aqui, ó De vez em quando, todo dia Todo dia Olha que cavalo esse aqui Ela tem um cavalo com diamante O... Um panda da polícia Um panda mascarado aqui Com painel solar Ah, mas tem chapéu, véi Que da hora É só o animal de chapéu que ela tem, mano A Judy é doida, né? Da hora, fofo, fofo E ó só Aqui é a casa de Nutella Não tá não Chocolate do Fox É a casa de chocolate do Fox Que eu vi ele construindo aqui É da hora Por que tem outra lápis de mim aqui? Ô só, mas tem que espalhar nos lugares melhor, né? Se bem que eu acho que o Fox caiu Isso aqui é uma coisa bem provável Então É, vamos deixar aí, Fih Esquece Ele nem se mudou pra cá, não Mas como ele é a líder das Crafty Girls, né? Tinha que tá aqui Faz sentido Essa aqui é a casa mais linda de todos O senhor já conhece Ah, vamos pular essa daqui então? Caraca, velho Caraca, coroa de laje Tá bom, caraca E tá sempre que a gente gostou uma coisa nova O que? Ó, ó Se liga Ele que fez a decoração pra mim, ó Aqui tem cozinha, tudo É Andar de cima Só que tem uma coisa aqui, meu amigo Que eu quero chamar o senhor pra participar disso comigo Se liga Ainda tá em obra aqui Então tem algumas coisas aqui que não é pra tá aqui, mas ó Ah, um precipício Também Aqui vai ser basicamente o lugar que eu vou guardar os meus carros Desse lado aqui E aquele lado ali tá vazio, ó Tem quatro vagas aqui Se você quiser guardar algum dos seus veículos Não sei se vai fazer mais Tô aceitando Parece a garagem de teatro Mano, sabia que você ia falar isso, velho Eu ainda tenho que colocar mais iluminação Tirar essas pedras daqui Ainda tá em obras Eu vou decorar bonitinho Sim Mas fica aí o convite, viu? E aqui temos uma das praias Uma das praias, não A única praia colorida do mundo do Minecraft se liga Uma praia ro... Eita, pega Tem uma azul ali do lado? Uma azul, aquela ali é a mais feia de todas Enfim, se liga aqui Ah, ok Então essa aqui é a mais bonita e a mais feia Não, a azul é a mais feia de todas A laranja é a mais bonita, não sei porquê Mas se liga, LG, aqui Basicamente é o meu armazém de tudo Ah, eu preciso de uns corantes Não tem um na minha casa Não é a estufa da IU, não? Quer dizer, a estufa da IU Me enganei, me desculpe Sim, aqui Então ela tem todas as cores de corantes, né? Do Minecraft? Sim, sim, tudo Tudo que você quiser tem aqui E aqui é a melhor parte de todas Que é a casinha dela, se liga Ó, aqui é toda decoradinha Ó, a casa dela é da hora E tem roxo, hein? Eu gosto da cor da casa dela Tem roxo, roxo, então roxo Só que se liga, LG, tem uma coisa aqui que você não sabe Eu vou ter que ser sincero que eu já sabia dessa Você já sabia dessa, mano? Já fiz umas visitas, já fiz umas visitas O melhor armazém é esse aqui Mas também não tem só esse armazém, não Tem esse armazém aqui dessa casa horrorosa Mas enfim Ô, você sabe que os armazém tem dono, né? Quê? Armazém das Craft Girls, é o nome? Então, essa aqui, pra quem não sabe, é a casa da Nogal Ó, é a azulzinha aqui, né? Mas se liga, LG, a Nogal fez a decoração na casa dela E vou te dizer, ficou muito dope, olha isso Ficou da hora, né? E ela tem um sistema de bolo bem pertinho acessível também aqui, né? Nossa, esse aqui é bem acessível Eu uso ele direto, sabe? É muito bom esse Ui, ela fez um chão da hora aqui, né? Esse chão da cozinhadora ficou mó hype, né? Eu nem sei o que que é isso, mas eu gostei muito Nossa, azulzinho ali, se liga, ó Tem vários compartimentos aqui, fornalha pra usar Inclusive, aqui dentro tem comida, LG, dessa geladeira Ah, mas tá crua, então... Nossa, um lado tá crua, outro lado tá podre Eu tô de boa, né? Eu vou embora, eu vou embora Ó, Sam, aqui é um local que definitivamente não tinha Eu te recomendo roubar, tá bom? Sério? Mas, putz, sacra, acho que hoje eu enrausou algumas máquinas dele Ah, acho que essas máquinas de boa, mas roubar acho que dá treta Enfim, essa aqui é a base do Nono Hype, hype total Mano, hype demais, a base do cara que mais se entende de mod, pode se dizer assim, LG Mano, ele é o cara, mano, o Nono é da hora Ó, aqui a base dele tem uma geração de mana, tem coisas do mecanismo que ele minera Tem máquinas loucas que eu não entendo Tem mais máquinas loucas que eu não entendo Tem um mob spawner muito louco aqui, ó Mob spawner aqui Esse mob spawner dele é bem da hora Porque acho que ele serve pra um montão de coisas que eu não lembro Ó, maravilhoso! Mas eu acho que ele sempre faz as coisas pensando em algo Então esse aqui não tá à tona, eu confio dele Tá vendo esse bichinho aqui, olha? Esse tero teroboso Se você dá um geração pra ele quando tá chovendo, ele faz parar de chover, sabia? Sério? Da hora, né? Olha a carinha dele aqui do lado Mano, muito da hora, véi Deixa eu ver Só que o Nono não acaba por aqui a base dele, saca só Tem uma descida aqui pra mandar um subterrâneo que tem algumas coisas Aham, que tem as máquinas dele Tem algumas outras máquinas que ele não terminou de colocar E lá em cima tem um bagulho da hora que você não sabe Ok Tá bom, dá uma clicadinha nesse bloco aqui preto Não, eu vou te... Não, mano, não vou mentir que aqui eu conheço por causa disso daqui, LG, ó Então, ó, esse daqui eu fiz com ele, sabia? É o sistema de baú da Plágio, é bom, tá a hora, né? Ô, é mó bonito, LG, depois faz um desse pra mim aqui Não É mó difícil Cara, se paga de amigo, mas tem tudo na conta Não, é muito trampo O Nono que faz comigo, ó E ele tá trazendo todas as máquinas dele pra cá Porque eu acho que ele quer fazer toda a base dele aqui Ó, ó que da hora Aqui, ó, ele tem mais uma farm de mob spawner Que os bichos nascem móveis instantaneamente Usando um mob crush Cara, que roubado, véi Olha isso É, ele usou o mesmo modo de spawner que eu Então acho que se eu usei esse também eu tô indo bem, né? Tá bom E ó, aqui tem umas outras coisas Tipo, essa fábrica de... Como que fala? Mano Que isso? É madeira, véi É muito da hora Não me explica como funciona Mas eu não sei explicar não Mas é da hora E ó, olha isso daqui Ele tem estoque de alguns itens também Tem umas farm loucas De crazy e tudo mais Outro tanque winter aqui Hype, hype É, mano, é E ali ele tem algumas coisas Pra começar a fazer as coisas do applied Aqui ele faz uns mods São umas coisas bem loucas E ó, ele tem alguma coisa, quer lá, véi? Vai lá pra nós, LG Tá bom Ué, esse aqui não é deles, não 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 Não, tá que tem outra voz de porta Deixa eu clicar Mas vai sair aonde aqui, LG É daí Coitado Moça E ó, esse andar subterrâneo dela Tá doido, né? O roxinha aqui é uma mó da hora, mano Ela decorou tudo Ficou hype, hype Nossa, hype, hype Ô, tô sentindo que eu tenho que decorar minha casa Pô, de ver essas casas lindas do pessoal Exato, LG Você tem que decorar a sua Depois me mostra, viu? Quando ficar pronta lá Que eu tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, tô, tô também, né? Em vez de fazer os outros decorar pra você, né? E para, nossa, velho Crocodilagem Tá bom Ó, ô, Sam Oi Vamos na casa do Tex Porque lá tem uma outra base, sabia? Como assim uma base na base do Tex? É, você vai ver Ó, Sam Pra ir pra base do Dan Você clica aqui nessa vermelha E clica em... Pode ser em... Não, farm madeira Farm madeira Tá, cliquei aqui e... Chegamos na base do Dan, 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 LG É Estilo pra chegar aqui? Então Dá, 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 dá Peraí Mano, que louco é esse aqui, LG? Por quê? Então, aqui é uma farm de madeira do Dan Ó, peraí Deixa eu pilotar que eu vou te mostrar que eu conheço aqui Tá, 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 vai Tá Pra lá é o início da base do Dan, ó Sobe aqui Virou... Nossa, ele escolheu um bioma com as gramas mais tristes do mundo, né? Exato Mas você viu como é que ele tá fazendo, mano? Ele tá decorando tudo ali, ó Se liga Vamos descer aqui da moto, ó Aqui é o início da base do Dan Tem o zombie dele aqui Tem algumas coisinhas aqui, ó E aqui é a entrada, olha que legal Mano, essa entrada aqui eu já vi, LG E é hype, viu? Você clica aqui, ó A porta abre Ô, isso é da hora, né? Mano Você já viu isso aqui? O que que isso tem? Já viu isso? Sobe aí, LG É um caquinho isso aqui? Meu Deus, mano E é rápido E é muito rápido Então, antes o Dan, ele tinha aqui uma barreira Pra gente não conseguir roubar os itens dele Mas agora não tem Então, Sam, GG Nó, LG Nossa, que vamos... Nossa, mano, ele tem muito item, LG Meu Deus É, o Dan tem muitas farm Ó, como vocês podem ver O Dan tá focado no mod do Create Então ele tem muitas máquinas loucas aqui desse mod Que é bem hype, por sinal, né? E ó, tem uma desse daqui, Sam Coisa nova Cadê? Isso aqui eu não tinha visto ainda, não? Ó, aqui tem uma área que ele mexeu com o Ars Novel Caraca E ali tem uma farm dele que ele quer ficar E nasce um montão de nome Pra ele farmar item pra vender depois, né? Nossa, ele é outro nível, mano, olha É, o Dan é um tipo de jogador Que o pessoal ainda não tá percebendo isso Mas ele se enquadra no mesmo nível de jogador Que o Lofaxo, que o Bruninho Que são pessoas que, tipo, pegam os mods Pra jogar mais sozinho e zerar os mods, né? Tipo, não é que nem a gente Que fica fazendo todo mundo e roubando Então, tipo, é bem legal Porque não tem muito tipo de pessoa que faz isso E quando faz, são pessoas daora, né? Então eu acho daora isso aqui Aham, pode crer, pode crer total É, o negócio é que eu não gosto da base dele É que meu PC não roda direito Mas é mó daora, velho, ó É hype, é hype Enfim, vamos sair da base dele aqui Que o meu PC vai desligar se continuar aqui Base do Duham, Duham, ó Daora, hype Hype, hype Daora demais, né? Agora só falta as cidades Então vamos pra lá, Sam Let's go, let's go E bom, chegando aqui na área da cidade Que, por sinal, tem uma construção Que é o doido Que eu fiz com o Alquim Mas ele que fez Só de declocar os blocos Mas daora demais, né Sam? Mano, eu nunca tinha visto aqui direito, LG Ó, a cidade tá cada vez tomando mais forma Quanta loja linda que tá saindo, não é isso? É, ó, tem a polícia Tem o banco Tem umas lojas pra cá, ó Tem uma loja de artefato aqui do Apu Na real eu nunca entrei na loja dele, deixa eu ver Veio não Ah, ele já tá vendendo os artefatos Eu vim comprar alguns depois aqui Caraca Eu também tenho que comprar uns aqui, viu fi? Ó, ele vende alguns anéis também, né? Ó, bom saber, né? Daora, daora Ó, pra lá tem uma ilha voadora Que o Tex tá fazendo também Ó, bonitaça Aham, isso aqui é o que? Aqui é a loja do Knight Ele vende qualquer encantamento do jogo Tipo, se não tiver aqui Você pode encomendar com ele o encantamento Nó, isso aqui é muito doido E é barato, hein? Foi aqui que eu comprei os encantamentos Pra fazer aquele vídeo lá Ah, da trollagem? É, daora, né? Ó, daora, assa, velho E ó, tem um monte de loja aqui Essa aqui, se não me enganar, é do Bruninho, né? É, eu tô... Eu contratei pra poder triplicar alguns minérios Olha quantas crates foi Meu Deus Tinha mais, tinha mais Eu tô triplicando até ainda Meu Deus do céu, LG Não, eu nem acabei de triplicar tudo ainda Tipo, tem mais coisa pra fazer ainda Se tem minério que dá pra triplicar, eu tô triplicando Se que não dá, a gente tá indo no ritmo que dá, entendeu? Aham, mano, tem muita coisa ali de ser doido Ah, que é daora, que é daora Mas ó, assa, passando da loja dele Tem a loja do Dan, que é uma loja bem legal Que tem uma blaze ali, mas vende madeira Aham, faz total sentido, viu? Peraí, na real, vende diamante, enderpearl Ah, ele vende vários de blaze aqui, ó Ah, tá Mas vende bastante coisa Aí que eu só vim aqui em cima Pra ver as madeiras Ah, pode crer Não, mas tem aqui, olha Até organizou com até um estoquezinho do computador É, adora do Speck pro real, é daora, né? Uma loja boa, uma loja legal Daora, aham, e ajuda muito E ó, e tem até uma área de descascar aqui, ó Você pode botar as madeiras aqui, ele descasca de graça Que daora Não, hype, hype, hype É, ó Aqui ó, tem um terreno que é do TEC, só que ele não comprou Então qualquer um pode vir e comprar esse terreno dele Só que ninguém sabe disso Mas qualquer um pode vir e comprar Porque ele não pagou nem nada E ele ia fazer levador Eu acho que ele fez lá, né? Aham Aqui ó, tem a loja da Yu, que é uma loja muito daora Que é uma loja de 1,99 Então ela vende, literalmente, qualquer item Por um real, em vez de 1,99 Mano, ela vende por um real, faz sentido Ah não, ela tem um monte de coisa aqui, ó Não, eu já vim aqui direto Comprar uns bagulhos Imagina onde ela coloca um angel ring da vida aqui por um real É, então Fica aí de olho Pois é, né? E ó, saindo da loja dela Tem a minha loja, que ainda não tá totalmente pronta Mas é minha loja Que é um restaurante japonês O que você achou dele? Oh, tá muito daora ele Você é que fez ele? Eu e o Alquim, a gente fez, né? É muito daora, né? Por isso que tá bonito, né? O Alquim ajudou Deixa eu ver aqui Eu tava brincando Nossa, que não foi essa comissão, né? Não é nem minha nem dele A gente pegou da net A gente deu até os créditos no vídeo Ai, parece que não esperava, né? Ah, pode ser E ó, olha essa loja aqui Que loja da hora? Ela é nova Não sei Olha, é do abisso Deixa eu ver o que é isso aqui Alguém deve vender os itens de lá aqui, né? Ou, sei lá, por que Mas tem um pressentimento que é da Nogal Eu também disse isso Eu não tô te zoando Tá bem? Aham Legal, né? Ó, aqui tem uma loja do Nono Que ele vende crate Eu já comprei aqui várias vezes Ele vende com esse Twitter também Não precisa comprar muito isso, LG Meu Deus Nossa, o tanto que eu já comprei aqui Eu já fiquei pobre aqui nessa loja Nossa, pode crer E ó, seguindo pra cá Tem uma das mais novas lojas Que é a loja do Alquim, ó Uma loja de lã Mano, que lindo Mano, que lindo O Alquim é bom, né? Ah, mano, para, velho Para, 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 LG Para Olha isso Ele não colocou pra vida ainda Mas o Alquim é bom, né? Na moral, mano Muito lindo Olha isso Sim E tem mais uma coisa ainda, acredita? O que? Pra cá, olha Seguindo pra cá Pra mais uma condição incrível É uma condição de um projeto Que tá se iniciando no servidor O Carlinho vai fazer um parque de diversão Hype, mano Eu nunca vim aqui, LG Então, e como é com Mores Os brinquedos vai funcionar Nem ferrado Olha o tamanho dessa roda gigante, LG Então, eu não sei fazer Eu não sei botar ela pra ligar Mas sabia que ela gira de verdade? Mano, não é possível Isso não, o Carlinho não tem limites Olha isso Oh, muito da hora, né? O único problema é que eu não sei ligar ela, infelizmente Mas, oh, é da hora demais, não é? Mano, ela funciona esse parque Tem até como sentar aqui, LG Nossa, eu consegui ligar aqui a roda gigante? Então, vamos entrar aqui, vai Olha que tontura, velho Que tontura, LG Vai, vai, vai Vai no próximo, no próximo Vai, vai, vai Consegui 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 Nós está em outro Mas, oh Eu nunca achei que ia estar no bagulho desse Que não era o cachorro de verdade que funcionasse De verdade Mano, nunca Mano, não tá pra esperar isso, velho Olha isso Foi de uma loma, velho Isso foi o primeiro brinquedo que ele fez Mas, que eu não fiz a os outros? No, hype, hype, hype É o modo da hora, velho Olha lá como é que fica as cabinezinhas Hype, hype Muito legal, muito legal Ai, ó, san Mas, esse foi o tour Investigamos todas as bases do servidor O que você achou? Mano, hype demais, uou Eu descobri até coisas que eu nem sabia que tinha aqui, viu, LG? Pois é, eu achei da hora demais. E se pá, tem coisas que a gente não sabe também. Então o pessoal vai ter que comentar pra no futuro a gente fazer mais um tour, né? Ó, eu animo. Porém, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal, passa no canal da Sam. E aqui na tela, aparecendo dois cards pra você clicar e ver toda a playlist de Dripcraft e um vídeo da hora. E é isso. É nóis, falou. Ui, oba!